O irmão está doente Deve ser alimentado Como se chama doença Posso ser interrogado Eu respondo prontamente Que infelizmente se chama pecado Essa bolha se aterrida Tem raiz pra todo lado Cada raiz tem um nome Pelo significado O televisor é um Que há muitos tem enganado A roteiria esportiva Também não fica de lado Fica rindo de repente Mas eternamente está derrotado Todo tipo de vaidade Só estou nasce preparado Para impedir o crente Ser por Deus abençoado Toda pedra de tropeço Não fica aqui explicado Pois o tempo não permite Dizer tudo detalhado Mas quem lê a tira entenda O que recomenda o livro sagrado Para os que estão enfermos Eis um remédio indicado Leia em Eclesiastes O pregador consagrado Examine as escrituras Examine as escrituras Para ficar bem informado Então irás descobrir Que você é meu culpado Cansa ao Senhor perdão E com humilhação você será curado Cansa ao Senhor perdão E com humilhação você será curado Eu vou contar a história de um homem Que há muito tempo neste mundo andou Homem humilde e de boas obras De muita coragem e trabalhador Não cursou nenhuma faculdade Mas falava a verdade com muita convicção Na sinagoga aos doutores ensinava E com todos eles falavam Com sincera educação Desde criança era muito interesseiro Trabalhou de carpinteiro Na oficina do seu pai Mas a missão que ele tinha aqui na terra Era falar do evangelho A caminho ele sai Suas palavras comportavam os aflitos Seus gestos tão bonitos Alegrava a multidão Deu voz aos mundos Esperança aos cansados Deu paz aos amargurados E ao cego seu prisão Pois esse homem quer por mim elogiado É Jesus o mestre amado Que nos trouxe o perdão Desde criança Ele fora perseguido Mas por Deus foi protegido Para ser um exemplar Mas neste mundo O que é bom logo termina Este homem deu a vida Numa cruz pra nos salvar Ressuscitou e para o céu ele subiu Mas prometeu que um dia Voltaria a nos buscar Eu comprei uma passagem Para o trem celestial Seguirei minha viagem Para a terra de cristal Para chegar nessa terra Precisamos ter amor Perdoando o nosso inimigo Foi assim que Jesus ensinou Não, não Aqui eu não posso ficar Com Jesus eu quero subir Com Jesus no céu vou morar Nesta viagem celeste Ainda há muito lugar Na estação do conselho Tu também pode chegar Na estação união Cantando iremos passar Chegando em arrependimento O nosso trem não pode parar Não, não Aqui eu não posso ficar Com Jesus eu quero subir Com Jesus no céu vou morar Na estação do conselho Na estação do cuidado E esta sente a nos guiar Falando com voz carinhosa Vigiai, vigiai, vigiai Vigiai, vigiai Chegando na terra santa Naquele lindo lugar Onde o trem da esperança Não demora pra chegar Ele está aplicando Para o povo despertar Vigiai, vigiai Vigiai, vigiai Vigia, vigiai Vigia, vigiai Vigia, vigiai Vigia, vigiai Não, não Aqui eu não posso ficar Com Jesus eu quero subir Com Jesus no céu vou morar Estou sentindo o perfume da igreja Estou sentindo que ele vai me envolver Este perfume é muito contagiante Ele vai dominar todo o meu ser Estou sentindo aqui um perfume diferente Estou sentindo que aqui tudo mudou Meus irmãos vão ficar apercebidos Este perfume é Jesus Cristo que chegou Perfuma Jesus Perfuma a tua igreja Perfuma o ministério Perfuma o pastor Este perfume glorioso É Jesus Cristo que chegou Este perfume é a rosa de Saron Este perfume quando chega na igreja Cristo que esmagado foi na cruz Este perfume exalou por toda parte O mundo inteiro percebeu o seu odor Quando o frasco foi quebrado Quando o frasco foi quebrado na cruz A porta crio para todo pecador Perfuma Jesus Perfuma a tua igreja Perfuma o ministério Perfuma o pastor Este perfume glorioso Este perfume glorioso É Jesus Cristo que chegou Perfuma o pastor Perfuma o pastor No caminho do Calvário Houve um grande cenário De vergonha e dor Era o Mestre Jesus Carregando uma cruz Quase que não é de ser O madeiro tão pesado Enfaiou os meus pecados E estavam sobre a cruz Por mim tanto ele sofreu Por mim ele até morreu Mas foi três horas na cruz Das nove ao meio-dia Aumenta a agonia Do meu salvador Que por mim morria Das doze às três horas Um grito de vitória Sozinho ele sofreu Sozinho ele venceu Foi três horas na cruz Em pleno meio-dia O sol se escurecia E Deus se ocultou O Senhor Jesus Cristo Pelo Pai não era visto Aumentava a sua dor E o pior Que por mim não morreu E o Senhor Jesus Cristo Ele foi um nome Que por mim não morreu É que? Mas foi três horas na cruz Das nove ao meio-dia, aumenta a agonia, pro meu salvador, que por mim morria, das doze às três horas. Um grito de vitória, sozinho ele sofreu, sozinho ele venceu, foi seis horas na cruz, foi seis horas na cruz. Eu estou me preparando, vou sair pra viajar. A jornada é muito longa, mas eu tenho que lutar, sei que muitos obstáculos vão tentar reivindicar. Mas eu sou o socorro do céu, o sangue de Jesus irá me cobrir. Estou cantando, louvando a Deus por esse mundo afora. Feliz torcedor de Teão, missionário da última hora. Quando eu chegar, quero chegar cantando, dizendo a todos que Deus é amor. Salva e batiza com o Espírito Santo, e também cura a sua dor. Pra quem é escravo do pecado, o corpo caiu de a libertação. Seja qual foi o tipo do problema, o meu Jesus tem a solução. Vou cantando, louvando a Deus por esse mundo afora. Feliz torcedor de Teão, missionário da última hora. Vou ao campo, missionário, vou seguindo o rumo a missão. Sinto um grande amor pelas almas, que ainda vivem sem ter direção. Minha vida está nas mãos de Deus, esta batalha breve terá fim. Terei vitória em nome de Jesus, peço aos irmãos que orem por mim. Vou cantando, louvando a Deus por esse mundo afora. Feliz torcedor de Teão, missionário da última hora. Vou cantando, louvando a Deus por esse mundo afora. Feliz torcedor de Teão, missionário da última hora. Vou cantando, louvando a Deus por esse mundo afora. Por que não pagas o teu dízimo com amor? Por que não pagas o teu dízimo com amor? Você prefere pagar dízimos na farmácia, que pagar o 10% que pertence ao Senhor? Com mão fechada, tu não consegue nada. Dessa maneira, Deus não pode te ajudar. Pagar o dízimo é o dever de todo crente, e assim você fazendo, Deus irá te abençoar. Por que não pagas o teu dízimo com amor? Por que não pagas o teu dízimo com amor? Você prefere pagar dízimos na farmácia, que pagar o 10% que pertence ao Senhor? Por que não pagas o teu dízimo com amor? Antigamente eu não pagava o dízimo, a minha vida era muito estimulada. O que eu ganhava não dava para o sustento, e a minha consciência mais e mais me acusava. Por que não pagas o teu dízimo com amor? Você prefere pagar dízimos na farmácia, que pagar o 10% que pertence ao Senhor? Então pedi para o Senhor falar comigo, e que tirasse a dízimo do meu coração. Ao ler a Bíblia, eu encontrei escrito, quem não pagar o dízimo do Senhor é um ladrão. Por que não pagas o teu dízimo com amor? Você prefere pagar dízimos na farmácia, que pagar o 10% que pertence ao Senhor? Tem tudo vidas, pode ver na sua Bíblia, em Balaquias, três e dez, escrito o Estado. Hoje eu pago o meu dízimo satisfeito, em meu lar não falta nada, Deus jamais irei roubar. Por que não pagas o teu dízimo com amor? Por que não pagas o teu dízimo com amor? Você prefere pagar dízimos na farmácia, que pagar o 10% que pertence ao Senhor? Onde estás, ó meu amigo? E não ouve a voz de Cristo, te chamando sem cessar. Venha logo, não perdem, demorar não te contém, Ele quer te libertar. Oh, vem agora, não demore tanto, Jesus o Salvador, pode enxugar teu canto. Oh, vem agora, não demore tanto, Jesus o Salvador, pode enxugar teu canto. Há perigos nesta vida, você pode ser a vítima, no caminho em que estás. Vem agora, não demore tanto, Jesus o Salvador, pode enxugar teu canto. Oh, vem agora, não demore tanto, Jesus o Salvador, pode enxugar teu canto. Há algum tempo eu vivia, sem ter paz nem alegria, minha vida era chorar. Mas, oh, vem agora, não demore tanto, Jesus o Salvador, pode enxugar teu canto. Com alegria, não demore tanto, Jesus o Salvador, pode enxugar teu canto. Com alegria, não demore tanto, Jesus o Salvador, pode enxugar teu canto. Até uma certa idade, seu filho e igreja com você. Com alegria, não demore tanto, Jesus o Salvador, pode enxugar teu canto. Com alegria, não demore quanto, Jesus o Salvador, pode enxugar teu canto. Isso são problemas, problemas faz sofrer. Foi nas mãos de Deus, ele pode resolver. Se o seu esposo não é crente e não quer deixar você seguir Se ele vive criticando sua crença e não tem temor com as coisas de Deus E você já não tem paz no coração, pensa que não tem solução e começa a chorar Isto são problemas, problemas faz sofrer, põe nas mãos de Deus, ele pode resolver Isto são problemas, problemas faz sofrer, põe nas mãos de Deus, ele pode resolver Você já gastou tudo que tem e a enfermidade não sarou O médico já falou que não tem jeito e você tem medo de morrer Nunca houve um tamanho de problema que Deus sentisse pena e não pudesse resolver Isso são problemas, problemas faz sofrer, põe nas mãos de Deus, ele pode resolver Isso são problemas, problemas faz sofrer, põe nas mãos de Deus, ele pode resolver Põe nas mãos de Deus, ele pode resolver Põe nas mãos de Deus, ele pode resolver Com um olhar meio retristonho Com um osso todo ensanguentado Vem em direção ao Calvário Vai Jesus, já bem cansado Ó meu Jesus, ó meu Jesus Por minha causa morrer sem uma cruz Sobre os homens doloridos A cruz Jesus vai carregando Está pertinho do calvário A sua hora já está chegando Oh meu Jesus, oh meu Jesus Por minha causa morrer sem uma cruz Deitado sobre o madeiro De uma lança Transpassando o coração Seu sangue está sendo derramado Para nos dar a salvação Oh meu Jesus, oh meu Jesus Por minha causa morrer sem uma cruz Pegado e morto numa cruz Depois ele ressuscitou Na terra cumpriu sua missão E glorioso ao céu voltou Oh meu Jesus, oh meu Jesus Por minha causa morrer sem uma cruz Oh meu Jesus Por minha causa morrer sem uma cruz Oh meu Jesus Por minha causa morrer sem uma cruz